descrição, belezinha? E antes de mais nada, galera, amanhã eu quero fazer o especial de pirata pra vocês. Mas com isso, eu quero contar novamente com aquela força de like, porque amanhã eu pretendo fazer três vídeos de piratas pra vocês. Três vídeos no dia. Então já arrebenta o like nesse aqui pra eu tá já amanhã arrebentando a boca do balão, soltando pirata pra vocês. Belezinha? Então fique esperto que amanhã vai ter às dez, às duas e às cinco. Acho que vai ser mais ou menos esse horário. Eu não sei. Vai depender do feedback de vocês. Belezinha? E galera, eu estava fazendo aqui essa ponte e enfim, eu não vi que não estava gravando. Não sei, eu tinha começado a gravar e o negócio parou bem louco mesmo. Mas enfim, o que eu pretendo fazer nisso aqui? Eu pretendo fazer uma torre de vigilância onde vai dar ligação pro nosso barco. Pra quê? Vamos supor, o português é arqueiro, então ele pode ficar aqui em cima vigiando e quando ele vê que o inimigo está se aproximando do barco, ele já pula pro barco já pra ativar as armadilhas, entende? E ficar lá nas sprays é muito louco. Serve o mesmo pra mim, que dá pra também eu ficar aqui bem tranquilo. Porque tipo, é alto e eu ataco de longe. Então nós precisamos fazer essa torre logo. Eu quero fazer nesse episódio aqui já uma boa parte dessa torre. Porque agora eu quero focar aí uns episódios só na nossa defesa e no nosso ataque. Eu preciso estar fazendo isso bem pensado, ver mais ou menos o barco, como ele vai ficar, o que eu coloco dentro do barco, o que não dá pra colocar. Nós temos que pensar bem as armadilhas que nós temos que fazer. Muita gente, vocês vieram me falar sobre que já descobriram a nossa base secreta ali embaixo. Que eles estão tramando um túnel pra nós. Mas eu já tenho tudo na manga, já tenho tudo na manga aqui. Só tô esperando. Tô esperando que eu vou arrebentar eles. É tudo. Tô nem vendo, mano. Vai ter muita surpresa pra eles. Eles vão entrar aqui, mano, e vão acabar ficando em choque. Porque, mano, vai ter umas surpresinhas aí que os caras não vão entender. Eles não vão entender. Eles só vão ver assim... Ih, azedou! Eles vão falar assim, azedou. Essa torre... Ah, deixa eu ver o tamanho que dá pra fazer aqui ela aqui. Dá pra pegar aqui... Não, eu preciso fazer mais larga ela. Porque vai dar dois... Dois... É, eu preciso fazer mais larga aqui dos lados ainda. Preciso esticar... Mais um. Não precisa também ser tão largo assim, mas precisa ser uma torrinha legal. Deixa eu ver. Vai ser aqui, aqui, aqui... Não, é. Eu vou precisar dar uma esticadinha nela mesmo. Mas não tem problema. Nós temos que fazer essa torre bonitinha, legalzinha e fofinha. É isso aí. Né? Então só vamos aqui. Eu vou precisar pegar mais pedra. Porque tá acabando minhas pedras já. Nossa, mas eu tinha mais pedra. Acho que tá tudo nos baús essas pedras. Ah, que já desculpa se minha voz estiver estranha. É que eu estou novamente com problema na minha voz. Estou ficando sem voz de novo. Galera, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tenho que ir no médico. Porque ultimamente... Acho que é porque eu tô bebendo pouca água. Acho que é porque hoje eu não bebi água ainda. Deve ser por isso. Deve ser por isso, porque eu também... É, deve ser isso. Mas tá complicado, galera. Tá complicado de falar, hein. Por isso que pede desculpa já pra vocês se tiver... Minha voz não estiver rebimbando. E realmente não tem muito... Muita pedra. Ferrou. Porque nós vai ter que minerar. Eu vou ter que minerar depois. Pra estar fazendo isso. Ainda bem que eu vou fazer uma pequena de ferro pra minerar. Porque eu não vou gastar meio diamante, não. Apesar que diamante nós tem de um monte. Mas enfim... Eu tenho que fazer esse trem ainda aqui. Pelo menos a plataforma eu já tenho que deixar pronto, entende? Porque daí sim. Com a plataforma pronto. Não tem como. O negócio é mais louco que o Batman. Eu tenho que ir na base inimiga. Porque vocês falaram que eles já vinheram aqui. Já viram os nossos trem loucos. Eu preciso ir lá e dar uma analisada também, mano. Preciso ir lá e ver o que tá acontecendo. Porque não posso deixar barato assim, não. O barato fica louco mesmo. Ficou louco, fica louco mais louco que o Batman. É isso aí mesmo. Só ter noção aqui o tamanho que eu vou fazer essa plataforma, mais ou menos. Mais ou menos assim que eu preciso fazer. Deixa eu ver. Vamos ver. Daí eu vou pôr mais... Eita, né? Peraí. Vou pôr mais um aqui. Vai ficar três. Três. Aí dá pra pôr sim. É, eu acho que... É, se uma torre desse tamanho vai ficar legal. Aí eu ponho mais um aqui. Isso. Isso. Essa torre vai ficar legal, hein, gente? Vai ficar bom. Vai ficar bom. Só vamos terminar aqui então esse trem aqui. Peraí. Eu preciso pôr... Agora eu preciso fechar isso aqui. Ai, essa torre aqui vai ficar... Ah, mano. Não, faz isso comigo! Ah, não. Vou chorar. Não vai dar até... Não, 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 véi. Ah, maluco! Eu vou ter que... Dar uma minerada. Eu vou ter que fazer uma picareta de ferro. Porque eu não quero gastar essa menina de dima. Eu não sei. Ah, véi. Eu não vejo por que gastar... Apesar que... Ah, não. Aí eu vou usar essa picareta de dima mesmo. Essa picareta é muito melhor. Deixa eu ver aqui, galera. Porque aqui tem um baú escondido, ó. Tem o nosso baú. Deixa eu ver se tem pedra aqui. Ah, tem pedra aqui, mano. Aí, ó. Já dá pra nós fazer uma... Uma boa parte da nossa defesa lá. E depois eu minero. Porque eu não queria minerar em vídeo. É muito chato. Mas, enfim. Talvez eu tenha que fazer um pouco pra mostrar pra vocês. Mas nesse episódio que eu não quero minerar, não. Deixa pro próximo episódio. Pra nós estar fazendo uma mineração muito louca aí, mano. Tem um... Tem uma... Umas... Uns bagulho muito louco aí, mano. Vê se nós achamos uma... Uma dungeon muito louca. Alguma coisinha. Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tem que erguer mais um aqui ainda. É isso? Não, mas tá igual. Três, três. Ah, não. Tá certo. Tem que ser um aqui. E um aqui. Aí. Agora nós fecha aqui. Aí, ó, tio. Beleza. É mais ou menos dessa base aqui que nós vai ter a nossa torre. Nossa torre dá pra ver de lá. Agora eu só preciso erguer os pilares da nossa torre. Deixa eu erguer o básico aqui, mais ou menos. Mas isso aqui vai dar um trampo. Isso aqui vai dar um trampo, galera, aqui. Nossa senhora. Deixa eu ver. Eu preciso fazer uma linha dessa altura aqui assim, ó. Acho que dessa altura tá bom. Não sei. Deixa eu ver. Tum. Acho que dessa altura vai tá bom, sim. Tem que tá bom, na verdade. Tem que tá bom. Dessa altura aqui tem que tá bom. Oxi. Só que é só um exemplo aqui. Na verdade, nós temos que erguer por aqui, né, daí. Nós temos que erguer aqui, assim, ó. Dei aqui nós só rebentar a boca do balão. Rebentar a boca do balão aqui, rebentar a boca do balão aqui. E aqui nós faz assim. Sim. Beleza. Aí. Beleza. Aí aqui tem que... Ah, tem que ligar aqui, ó. Um. É, não sei se vai dar pra terminar hoje essa torre. Eu queria terminar hoje ela. Mas eu acho que não vai dar não, porque vai faltar recursos pra nós. Eu devia ter pegado mais pedra. Na verdade, eu tinha mais pedra. O que que eu fiz? Quero saber o que que eu fiz com as minhas pedras. Eu tinha mais um monte. Eu lembrei... Ah, lembrei. Se eu não me engano, eu deixei lá no baú da dungeon. Lá do mundo dos sonhos. Quando eu fui limpar meu inventário. Acho que eu deixei uns três packs de pedra lá. E era, tipo, o suficiente pra nós estar fazendo essa nossa... Nosso trem doido aqui. Agora ferrou o Bahia. Ai, meu pai amado. Nós vamos ter que ir lá pegar pedra. Porque não é preciso de pedra. Não tem como nós ficar sem pedra, tio. Oh, para com isso. Ai, deixa eu... Ah, não. Eu vou pegar aqui mesmo. Porque eu nem lembro. O meu outro turno, ele tá muito longe daqui. E eu quero pegar mais um pack de pedra, mais ou menos. Pra dar pra nós fazer esse trem. Porque não é preciso aqui, tio. Oh, como é que eu vou terminar minha torre lá? É, galera. O bagulho é louco aqui, mano. Aí precisa trabalhar ao vivo aqui, ó. Como fazer a nossa estratégia, né? Aí precisa fazer aqui mesmo, ó. Ao vivaço. Porque nós precisamos mostrar pra vocês aí como é que faz isso aí, mano. Porque o bagulho é louco mesmo. Nossa senhora, velho. Mas eu não quero pegar muito. Deixa eu ver quanto que eu já peguei. Não sei quanto que eu peguei. Deixa eu ver aqui. Eu já peguei quarenta e poucos. Mas isso aqui não vai dar. Isso aqui vai dar pra fazer só a estrutura bem básica. Deixa eu iluminar aqui pra vocês, beleza? Só que isso aqui vai fazer a estrutura bem básica. Vamos quebrar o máximo possível que eu conseguir. Vamos quebrar o máximo que eu posso aqui. Esse episódio aqui nós temos que se preparar mesmo. No próximo vídeo, né? Vai ter evoluído mais um monte. Mano, amanhã, galera. Já que vai ter três praticamente piratas. Então amanhã vai dar tipo uma grande evoluída. Amanhã eu também quero ver se eu não começo já a base do nosso barco. Quero dar uns pulos meio loucos aí, mano. Porque eu já tô um level bem alto. Já tô level 28. E tipo, só tem um item que eu quero pegar. Que é uma varinha e uma espada. Uma espada, na verdade. Que ela dá mais dano pra cleric. Vocês vão ver ela qualquer. Eu vou mostrar. É bem legal ela. E ela, se não me engano, só aparece lá no mundo dos sonhos. Então eu vou ter que voltar lá e realmente explorar. Eu vi que tinha gente de vocês que falaram que eu esqueci de ver os baús que tinha embaixo daquelas ilhas. E realmente eu esqueci, galera. Eu tenho que voltar lá pra ver. Porque, se não me engano, lá que tem... Ou lá tem aqueles NPC que vendem aqueles itens. E, se não me engano, vende também essa espada muito louca. Então eu vou precisar, sim, voltar lá e arrebentar tudo. Se não, não vai dar certo. Se eu não voltar lá e não arrebentar tudo, não vai dar certo. A gente tem que voltar lá, então. Então, provavelmente, no próximo episódio também, galera. A gente vai fazer uma explorada novamente no mundo dos sonhos. Pra ver se a gente não pega os nossos últimos itens. E fica já preparado pra batalha. E só precisa se equipar. Equipar não. Equipar não já vai estar. Só vai precisar fazer as nossas defesas. Então me dêem dica aí, galerinha. De armadilha que eu posso estar fazendo. No episódio de amanhã, de especial de piratas. Me falem vários tipos de armadilha. Me mandem vídeos, se for preciso. Manda lá no Twitter. Meu privado é liberado. Então me avisa o que nós podemos estar fazendo. Pra estar protegendo o nosso barco e o nosso coração. Eu vou contar muito que ajude vocês, galera. Eu vou estar muito esperando mesmo. Que vocês me ajudem nesse trem, mano. Quero que vocês me ajudem. Me ajudem. Me ajudar eu. Mas vai ser da hora, galera. Porque imagina você ver o negócio que você falou ali. Isso aí, mano. Eu falo mesmo. Eu falo. Não tem medo, não. Eu falo mesmo. O cara me ajudou. Eu falo mesmo. Deixa eu ver aqui. Quando você pega... Eu quero pegar mais um pouquinho. Vou pegar bastante pedra. Pra ver se nós conseguimos terminar hoje essa torre, pelo menos. Ou pelo menos a estrutura dela. Depois nós só preenchemos. Acho que aqui já... Já fechou já. Beleza. Vamos ver se nós conseguimos completar um pouco com isso, pelo menos. Vai pra lá. Vai pra lá, fi. Meu Deus do céu. Já começou a cair já isso aí. Vai. Vamos tudo. Vamos tudo pra lá. Nossa senhora, mano. Que bicho chato. Olha isso. Ah, tá me tirando, né, aranha? Tá me tirando, né? Na moral. Tá me tirando, né, aranha? Deve tá muito me tirando. Tá muito me tirando. Ah, rapaz do céu. Que... É 34 mil anos, rapaz. Nossa, o mapa tá forte demais, tio. Tá dando hit e kill? Vamos, 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 vamos terminar isso aqui, então. Porque nós precisamos terminar isso aqui ainda hoje, pelo menos. Uma boa estrutura dela. Porque não adianta fazer isso aqui e fazer uma estrutura mó... Mó micharinha. Será que eu erguei mais um aqui, dá? Deixa eu ver. Eu erguei mais um aqui pra ver. Não, aqui nós já não dá. Enquanto aqui, que, que. Não, aqui, que. Mais um, mais um nós não alcançamos. Então vamos fazer aqui rapidão. Terminar essa estrutura. Acho que não, acho que esse tanne bloco nós pegamos, acho que vai dar sim. Olha, pegou bloco pra dedéu, mano. Eu acho que vai dar esses blocos. Ou não. Pô, por que que não alcança aqui, mano? Que coisa chata, só alcança dois blocos. Tinha que alcançar três. Ô, monequete, por que não deixou alcançar três, não? Seu filho da mãe. Deixar nós alcançar três? Ô, louco, tio. Qual foi? Fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui. Já fazemos aqui. E papá, 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 papá. Deixa eu ver. Eu acho... Não, eu acho que vai dar chover. Eu tenho... Ah, não, eu tenho mais um pack. Será que vai dar? Vocês acham que vão dar? Eu não sei. Mas eu acho que se não der, vai faltar bem pouquinho pra nós completar. Já tô, já tá numa altura da hora. Eu não quero fazer mais alto que isso. Mais alto que isso, não. Já tá numa altura mó zica, já. Não preciso nem... Nem esquentar a cabeça. Tá mó bom. Mó bom, já. Daí nós só fazer uma proteçãozinha. O nosso barco, se alguém quiser me mandar dicas de como nós fazer um barco muito legal, e pode estar mandando também, pra eu estar vendo aí uns barcos muito loucos pra nós estar fazendo. Então, não deixe de mandar suas dicas aí, galera. Manda no Twitter, deixe no comentário aí. Eu sempre vejo. Às vezes eu não respondo porque, tipo, tem muita gente agora pra responder. Então, tipo, às vezes eu... Não que eu não queira responder, é que às vezes eu não vejo. Realmente eu não vejo, porque tanta gente que tem que eu não vejo. É sério, galera. Tipo, então, toda vez que vocês achar que eu não tô respondendo, não é porque eu quero não. É porque não tá tendo como eu responder. Porque, tipo, tem muita gente falando comigo, essas coisas sim. Então, tipo, não é que eu não queira, tá? É que tem gente que fala, às vezes eu fico magoado. Fico pensando, nossa, pior, né, velho? Pô, não falei. Mas não é porque eu quero, é que realmente tem muita, muita gente, cara. Vocês não fazem ideia. É muita, muita gente. Tanto aqui nos comentários no YouTube, como no DM, lá no Twitter. Tipo, é bastante, bastante gente mesmo. E olha que da hora, mano. Ficou a nossa toa aqui. Quando a gente vai fazer um bang da hora aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 como vai. Ó, como vai, ó, como vai. Ó, como vai nossa torre aqui, ó. Nossa. Falar se não ficou igual um castelo ou mentiu. Não, deixa eu quebrar isso aqui, ficou muito feio. E dá pra fazer com outro tipo de bloco, pra ficar mais bonitinho. Não com isso aqui, né, Sky? Não com isso aqui, né? Isso aqui é feio. Vai ficar muito estranho desse jeito aqui. Cadê? Deixa eu ver se... Ah, isso não tem nem madeira. Deixa pra lá, então. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer agora só uma escadinha pra gente subir aqui. Eu tenho que ver aonde a gente faz isso. Ali vai ser a porta. Acho que fazer bem aqui no cantinho aqui, ó. É, aqui dá perfeito. Deixa eu só colocar uma tocha aqui, pra toda vez que eu vim aqui não tiver tão, tão escuro. Aí, deixa eu só fazer um negócio aqui também. Aqui. Será que não vai dar? Não vai dar? Ah, tá tirando. Tem que subir aqui, pular. Não, não, não. Pera aí. Nossa, tá me tirando, né? Não. Nossa, eu tô... Eu tô... Eu tô muito chapado. Tô muito chapado. Não é possível. Meu Deus! Que cof da mãe! Coloca ali, tipo, saco. Aí, obrigado. Beleza. Nossa, cara. Minha voz tá muito estranha, véi. Tô... Sabe quando você tá com... Meu Deus do céu. Eu tô, sei lá, não sei se eu tô com 100, não sei que eu tô, mano. Mas, beleza. Vai fazer uma torre muito louca aqui. O que o zumbi tá achando que é pra vir aqui, mano? Só explode aí. Zumbi louco, tio! Acho que pode invadir o nosso morro aqui. Acho que é assim, tão fácil, tão simples. Ah, rapaz. Vai tomar banho, mano? Beleza. Deixa eu ver mais o que eu preciso pegar aqui pra nós. Eu vou pegar isso aqui porque eu preciso disso aqui. Eu vou arrumar isso aqui depois. Aqui não tem nada. Mas eu preciso pegar machado porque eu vou precisar pegar... Preciso pegar madeira pra estar... Ih, quebra isso aqui. Quebra, filho da mãe! Morre! Beleza. Ai, ai, beleza. Agora eu preciso pegar madeira pra fazer a escadinha. E ali a nossa torre já vai ter finalizado. E... É isso aí, galinha. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Nesse vídeo que nós só vamos começar a focar nas estratégias. Eu já fiz uma torre. Agora eu conto com vocês o que mais dá pra nós estar fazendo. Eu conto com o like de vocês também porque o próximo... Amanhã, nesse caso, né? Amanhã, dia 20. Vai estar saindo, então, especial de piratas. Onde vai ter três episódios. Se vocês dão aquele apoio, como sempre. Dando aquele apoio. Piratas, três vídeos e... Isso aí. Vai ser especial pirata. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não gostou, me desculpem. Eu tentei fazer o máximo possível que vocês gostassem. Se você gostou, muito obrigado mesmo por ter gostado. E é isso aí. Eu vou nessa. Falou e fui!